Neste momento, com tudo certo, tudo ok, eu quero dar as boas-vindas para todo mundo que está no nosso minicurso de oxigênio-terapia do hospital domicílio. Este vídeo vai ficar aqui gravado para vocês. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Eu quero trazer uma atualização sobre oxigênio-terapia para vocês. Vou trazer toda a minha expertise da parte hospitalar e também toda a expertise da parte de deshospitalização, que é muito importante também, tá bom, gente? Então, para iniciar esse minicurso, a gente tem que começar pela definição de oxigênio-terapia. Então, tem a definição do nosso último, do penúltimo guideline de oxigênio-terapia para uso em emergências em adultos. Eles trazem que a oxigênio-terapia consiste na administração do oxigênio numa concentração de pressão superior à encontrada na atmosfera ambiental para corrigir e atenuar a deficiência de oxigênio ou hipóxia aplicada tanto em situações clínicas quanto crônicas. Vamos lá, gente. Tem muita coisa aqui, muita informação. No ar ambiente, tá aqui, superior à pressão encontrada na atmosfera ambiental, no ar ambiente que nós respiramos a todo momento, o que acontece? Tem ali 20,7% e a gente arredonda para 21% de pressão de oxigênio, de pressão de oxigênio no ar que a gente respira. Então, toda vez que a gente tem alguma deficiência a nível ventilatório, a nível sistêmico de oxigênio, a gente precisa suplementar esse oxigênio para que nossas funções vitais continuem acontecendo. Porque o oxigênio, ele é a base de toda a energia vital que nós temos através de todo um sistema que funciona dentro do nosso corpo que vai transformar esse oxigênio em energia que vai ser substrato ali, que vai ser potência para poder funcionar os músculos, funcionar ali os nossos órgãos, tá bom? E ele pode corrigir ou atenuar uma hipóxia e pode ser aplicado tanto em situações clínicas agudas, como paciente que teve um trauma, paciente que vai fazer alguma cirurgia, paciente que teve um rebaixamento de nível de consciência, quanto em pacientes crônicos, tem pacientes que são pneumopatas crônicos que vão utilizar oxigênio por toda a vida. Então, isso consiste na oxigênio terapia, uma suplementação do oxigênio que nós temos em área ambiente, tá bom? Lembrando que a oxigênio terapia é uma terapia e o oxigênio é um gás medicinal, portanto, deve ser prescrito por algum colega na medicina, ele não pode ser usado sem critério, tá bom, gente? Isso é muito importante, muito bom ser lembrado e observado. Outra coisa importante que nós temos, aqui que a BTS trouxe pra gente, na sua primeira definição no Guideline de 2017, é que o oxigênio é um tratamento para hipoxemia e não para dispneia, tudo bem? Então, o oxigênio não é para cansaço respiratório, não é para falta de ar, como os nossos pacientes chamam, não é para isso. O oxigênio é para o tratamento de hipoxemia, tenham muito isso em mente, tá bom? Não foi demonstrado que o oxigênio tenha qualquer efeito consistente na sensação de falta de ar em pacientes não hipoxêmicos. Então, se tem um paciente que não está hipoxêmico, que está com a sua saturação, ok, está com a sua oxigenação a nível sanguíneo, ok, mas aí o paciente está dispneico, está cansado, e alguém já passou por essa experiência de estar lá no hospital e fala-me assim, ah, paciente do leito 8, está tão cansado, poderia colocar oxigênio nele. E o paciente está lá saturando 93, 94, tudo ok. Então, a gente tem que entender que o oxigênio, ele é um gás suplementar, ele é um gás medicinal, e que ele não trata dispneia, tudo bem? Essa é a principal observação que tem que ter critério para a utilização. Nós temos ali alguns conceitos básicos que eu vou trazer como revisão para vocês. Alguns conceitos que a gente tem que saber dentro da oxigênio-terapia, até fiz um post sobre isso. Ventilação. O que é ventilação, gente? O pulmão, ele serve, a gente, nós costumamos falar respiração, né? Que é uma inspiração seguida de uma expiração. Mas o pulmão, ele serve para ventilar, gente. A respiração, nós temos interesse, é a respiração a nível celular, lá dentro da mitocôndria, onde vai acontecer o ciclo de Krebs, vai ali transformar o oxigênio em energia, e assim por diante, tá bom? Então, ventilação. É a entrada e saída do ar entre as unidades funcionais do pulmão, entre os alvéolos e o meio externo. Então, nós não chamamos, por exemplo, o ventilador mecânico de respirador, tá bom? Gente, alunos meus não chamam o ventilador de respirador, porque ele vai fazer o quê? Ele vai só ventilar. A respiração vai acontecer a nível celular. Oxigenação. Participação do oxigênio molecular no processo de obtenção de oxigênio. É quando a gente vai quantificar o oxigênio, a molécula de oxigênio molecular dentro do sangue. Quando a gente vai considerar a quantidade de oxigênio no sangue. Esse seria o princípio e a definição de oxigenação em conceito. E nós temos a SatO2, o SAO2, que é a saturação de oxigênio. Essa daqui é muito importante a gente ter atenção, porque ela pode ser confundida com a SpO2. A saturação de oxigênio é a porcentagem de hemoglobina que está ligada às moléculas de oxigênio a nível sanguíneo, a nível central. Nós temos aqui esse dado quando nós temos uma gasometria arterial. A gasometria arterial aqui nos dá esse dado. Então, a SatO2 nós vamos encontrar onde? No resultado da gasometria, tá bom? Já nós temos um dado constante, que é o nosso padrão ouro de avaliação da oferta da oxigênio terapia, que é o quê? Que é a saturação periférica de oxigênio, ou a SpO2, que a gente faz ali de forma contínua. Ela avalia a porcentagem de hemoglobina que está ligada às moléculas de oxigênio, analisadas nas periferias do corpo através do oxímetro. Nós temos um oxímetro de pulso. Esse aqui é um oxímetro portátil, tá, gente? Esse a gente pode utilizar fora do âmbito hospitalar, mas também pode utilizar a âmbito hospitalar. Mas nos pacientes mais críticos, nós utilizamos um oxímetro que está ligado no monitor multiparamétrico e que vai ter a oximetria de pulso contínua desse paciente. Essa avaliação nós vamos fazer ela de forma contínua. Então, a SatO2 é o padrão ouro para avaliação da oferta da oxigênio terapia. E eu vou falar quais são os valores ideais, tá bom? Dessa SpO2. Tem a fração inspirada de oxigênio, a Fi de O2. Alguns chamam de Fi de O2, Fi de O2, Fi de O2. Eu chamo de Fi de O2, que é a porcentagem de oxigênio no ar inspirado. Em área ambiente, o nível de mar, a nível do mar, nós temos ali uma fração inspirada de oxigênio de mais ou menos 21% desse ar que nós respiramos e sem nenhuma comorbidade respiratória, sem nenhum tipo de necessidade de suplementação, essa é a quantidade ideal que nós precisamos. E bastante gente chegando por aqui. Que bom, bem-vindas e bem-vindos. E vamos lá para a nossa classificação da oxigênio terapia. Nós temos a oxigênio terapia de uso agudo, que é aquela que nós utilizamos para momentos agudos e principalmente no início da internação hospitalar ou durante a internação hospitalar. E nós temos a de uso prolongado, que é quando nós utilizamos, além da internação hospitalar, aquele paciente que ele vai precisar durante a internação hospitalar, mas ele vai precisar também de uma forma contínua, talvez para a vida toda. Tem várias doenças em que a gente precisa dessa utilização do oxigênio a longo prazo, tá bom, gente? Então fica aí, fica a anotação para vocês fazerem o que é o uso agudo e o uso prolongado da oxigênio terapia. Eu trouxe aqui um guideline publicado na BMJ, na BMJ, em 2018, que é um guideline onde traz as práticas clínicas da utilização da oxigênio terapia em pacientes a nível hospitalar ou pacientes críticos e também teve uma atualização da utilização durante a pandemia, mas se manteve nos mesmos níveis. E vou trazer depois uma recomendação mais recente. Mas o que nós temos de recomendação é que quando que é indicado a oxigênio terapia? Quando nós temos uma PAO2 abaixo de 60mg de mercúrio. Onde eu vou achar esse PAO2? Que é um nome novo aqui, né? É a pressão parcial de oxigênio no sangue arterial. Quando nós fazemos a gasometria, que é o padrão ouro, para a gente avaliar a oxigênio terapia de um paciente, para avaliar quanto que está a oxigenação do paciente, nós temos lá a pressão parcial de oxigênio no sangue arterial e seu valor ideal é ali acima de 60, acima de 80 em alguns casos. Não existe uma tag, um valor alvo, tá bom? A literatura ainda não tem um consenso sobre isso e tem algumas contraindicações sobre esses valores alvos de PAO2. Mas é indicado que abaixo de 60mm de mercúrio inicia a oxigênio terapia. Mas se você não tiver uma gasometria, não tem problema, por quê? Nos pacientes com comorbidades no geral, sem nenhuma pneumopatia, ou que não seja o hipoxêmico crônico, nós vamos utilizar como parâmetro a saturação periférica de O2 abaixo de 92%. Toda vez que um paciente estiver com a saturação periférica dele abaixo de 92%, você vai aferir pela oximetria de pulso, inicia a oxigenoterapia, tudo bem? E o seu valor ideal até 96%, chegou a 96%, pode reduzir a oxigenoterapia até alcançar o seu valor ideal. Já em pacientes que são pneumopatas crônicos, que são pacientes hipercápnicos, hipoxêmicos crônicos, como DPOC, como paciente com fibrosis pulmonar, pacientes com COVID prolongada, esses pacientes, eles podem ter essa pneumopatia e por ter essa lesão pulmonar, eles já são hipoxêmicos crônicos, já tem já uma questão de barorreceptores, eles vão identificar ali a pressão de oxigênio no sangue, um pouco danificado. Então, nesses pacientes, nós temos ali uma saturação alvo e o início para a oxigenoterapia quando ela for abaixo de 88%, tá bom? E vai de 88% a 92%, já vou falar sobre isso. Antes disso, eu queria fazer um agradecimento para Andréa Cristina Barbosa, da Silva, para Elieldo Vitor Figueira, e para Ana Júlia Moraes Lovati. Eles fizeram doações acima de 20 reais e vão ganhar os dois e-books, tá bom? Faz um print e depois me envia com o seu e-mail lá no Instagram que eu vou enviar para vocês os e-books de vocês, tá bom? E muito obrigado por essa colaboração, vocês ajudam a manter esse projeto vivo, tá bom, gente? Muito obrigado mesmo. E boa noite para quem está chegando. Tem gente chegando. Elida, Francisco, Francineide, bem-vindos. Vamos lá. Pacientes críticos ou de nível hospitalar, que é a utilização a nível hospitalar. Nós temos aqui um guideline 2017 da BTS, que é muito bom, que é da British Torax Society, que é da Sociedade Torácica Britânica, que trouxe esse guia do uso da oxigenoterapia em pacientes adultos em situações de emergência, em situações críticas. Em pacientes críticos, o oxigênio em alta concentração deve ser administrado imediatamente, a sua dosagem ser administrada conforme a monitorização da saturação periférica de O2, da saturação de O2, sinais e sintomas da hipoxemia. Essa recomendação que nós temos nesse guideline, que nos pacientes críticos deve ser ofertado, administrado a oxigenoterapia, mas imediatamente após a sua oferta, deve ser feita a sua dosagem e ser administrada conforme a monitorização da saturação periférica de O2. Neste caso, temos que saber qual que é ali a condição do paciente, qual que é a saturação periférica alvo desse paciente, e a partir de então, comecei a administrar a autogênia terapia, vou avaliar qual que é a saturação ideal, quanto que eu devo ofertar para o meu paciente. Eu vou fazer uma síntese do que a gente vai estudar e do que a gente vai ver essa noite, tá bom? Enquanto isso, teve mais uma pessoa que ajudou, que foi a Samia Eloy Oliveira, muito obrigado também, que eles não recebem um pix de 20 reais, e ganhou os dois e-books. Nós temos aí na autogênia terapia alguns dispositivos, vou falar sobre esses dispositivos, alguns eu vou trazer aqui. Nós temos o catéter nasal de oxigênio, nós temos a máscara facial simples de oxigênio, e nós temos a máscara com reservatório. Olha essa daqui, gente, eu tenho uma máscara com reservatório, vou mostrar ela, vou mostrar como que a gente utiliza. Nós temos a máscara de Venturi, também tenho aqui a máscara de Venturi, a gente vai conversar sobre ela. Tem a cânula nasal de autofluxo, o SINAF, o KNAF, que é um sistema de oxigenação de autofluxo, e a ventilação mecânica também. A ventilação mecânica também pode ser um tipo de oxigenoterapia, porém, tem os seus poréns, tá bom? E a gente já vai falar sobre isso. Olha aqui, que pop. Não sou da área da saúde, mas vejo todas as suas aulas. Que bom, que bom. Eu trago sempre de uma forma mais didática para ter essa abrangência, desde o aluno até quem está na prática clínica. Essa é a minha intenção, que todo mundo saiba. Nas classificações iniciais das literaturas, esses primeiros três dispositivos são considerados dispositivos de baixo fluxo. Esses outros dois dispositivos são considerados dispositivos de oxigenoterapia de alto fluxo. Mas o que a gente tem que ter em mente é que pós pandemia é que esses três primeiros, quando a gente não utiliza a umidificação, não promove a aerossolização. Já esses próximos outros aqui, esses próximos três, ele promove a aerossolização. A máscara de Venturi, porque tem que ser umidificada, tem um alto fluxo de oxigênio por causa do seu dispositivo, de funcionamento do seu dispositivo. a câmara nasal de alto fluxo e, por exemplo, o VNI ou a ventilação mecânica invasiva. Quando tem o tubo, você desconecta o paciente do tubo orotraqueal. Quando você faz a desconexão do filtro e você desconecta do tubo, da tráqueo, você pode fazer ali a aerossolização. O que é essa aerossolização? É você pegar todo aquele vírus que tem ali concentrado na respiração do paciente e ele não ser mais partículas de contato que você toca nele, toca na sua via respiratória e se contamina. Agora, você vai respirar aquele vírus que vai estar em partículas bem mais dissolvidas. Eles vão estar aerossolizados. Então, paciente com COVID, nós utilizamos muito na pandemia os dispositivos de baixo fluxo, que é o catéter nasal, a máscara simples e a máscara com reservatório. Também utilizamos esses outros pacientes com todos os cuidados, todos os critérios e toda a paramentação. Nós utilizamos, sim, as máscaras de... Os sistemas, perdão, de alto fluxo, tá bom? Mas lembrando que não é só na COVID que pode promover a aerossolização. Na tuberculose, o paciente também pode, na tuberculose respiratória, promover a aerossolização. Na H1N1, o paciente também pode promover a aerossolização. Então, tem que ter esse cuidado respiratório. Olha, Laís, fechando o domingo da melhor forma. Muitos conhecimentos. Que bom, que bom. Vamos lá, gente. Sistema de oxigenação de baixo fluxo. Eu vou usar essa classificação. Algumas recomendações mais recentes já trazem aí algumas classificações diferentes. Não classificam mais apenas como baixo fluxo e alto fluxo. Tem algumas definições mais recentes que mudaram esses conceitos. Mas, ainda não há um consenso completo na literatura. O que nós temos de consenso mais amplo é esse consenso de baixo fluxo e alto fluxo. Por esse motivo, eu vou classificá-los assim ainda, tá bom? Quem saiba, num próximo minicurso, numa próxima oportunidade, eu mudo essa classificação. Vamos lá. Primeiro, o catéter nasal ou cânulo nasal de alto fluxo, a máscara de oxigênio simples e a máscara com reservatório. Vou falar de cada um deles. Eu não tenho, gente, por incrível que pareça, eu não tenho o catéter nasal ou a cânula nasal de oxigênio, o catéter nasal de O2. Mas eu tenho alguns outros dispositivos aqui. O catéter nasal de O2, ele é a nossa primeira escolha e é considerado pela literatura o que tem melhor aderência, melhor adesão, perdão, do paciente ao tratamento, porque ele é mais confortável, permite a fala e promove menos lesão facial. só que tem o limite da utilização dessa cânula nasal. É uma cânula nasal que vai ser conectada no oxigênio, tem o seu conector, seu extensor de oxigênio, que vai ser conectado no umidificador e nesse caso tem algumas questões que a gente vai usar o umidificador que fica conectado a um fluxômetro, bem importante a gente entender e saber tudo o que tem nesse fluxômetro, porque bem aqui nele, gente, tem uns números que a gente vai quantificar. Olha aqui, a quantidade é a dosagem de oxigênio. Então, a partir de um certo número aqui, a gente vai trocar o dispositivo. Então, começamos com o catéter nasal. Ele é indicado para hipoxemia leve. Não há risco de reinalação de CO2. As máscaras, por exemplo, elas têm um grande espaço em que pode fazer o quê? Eu posso ficar tendo a concentração de CO2, de óxido de carbono, e essa concentração de CO2 pode piorar algumas situações críticas, como pacientes que são hipercápnicos crônicos, que é o paciente com TPC, paciente com rebaixamento de nível de consciência também pode ter aí seus perigos, mas o catéter nasal não tem esse grande risco. Ele é mais confortável para longos períodos, então no paciente em deshospitalização, no paciente que utiliza a nível domiciliar, ele vai utilizar o quê? A cânula nasal de alto fluxo. Os pacientes que utilizam durante toda a vida, os pacientes que tem fibrose pulmonar, por exemplo, esses pacientes vocês vão encontrar, vão ser indicados o uso da cânula, porque é baixo, porque é mais acoplável, ele fica no nariz, pode colocá-lo atrás da orelha e tem aqui o medidor dele para você colocar a quantidade da extensão que vai fixar no rosto. Não impede a alimentação e fala, por isso também é muito indicado para o uso prolongado, porque se eu estou utilizando a máscara, o que acontece? Eu vou ter que a longo prazo necessitar de me alimentar, de fazer minhas atividades diárias, minhas atividades de sobrevivência e, neste caso, se eu for tirar a máscara e ficar sem nenhum dispositivo, eu posso ter ali uma hipoxemia e agravar o meu caso. Então, neste caso aqui, ela é mais indicada e o seu fluxo, aqui no fluxômetro, gente, você vai abrir o que vai estar aqui ligado a uma rede de oxigênio, se for a nível hospitalar ou também a nível hospitalar pode estar ligado a uma bala de oxigênio e você precisa de uma válvula redutora, se eu tenho a válvula redutora já vou pegar aqui para vocês, um cilindro, tá, gente, que é o termo técnico, quem fala bala de oxigênio é uma pessoa muito antiga, né, isso entrega muita idade, mas no cilindro de oxigênio a nível domiciliar ou em concentradores de oxigênio que são vendidos também, o seu fluxo é até 6 litros por minuto e lá no hospital geralmente vai ter uma rede de oxigênio, é indicado a sua umidificação acima de 4 litros, então, eu vou encher aqui de água destilada, aqui sem conflitos de interesses, que é da Air Liquide, mas tem aqui a quantidade mínima e a quantidade máxima de água destilada que a gente vai manter aqui dentro, essa água destilada serve pra quê? Pra umidificar a quantidade do fluxo de oxigênio que está entrando na via aérea do paciente, temos que ter um certo cuidado que o oxigênio que está sendo ofertado ali, ele é gelado, muito gelado, ele é seco, então, até 4 litros por minuto, a nossa mucosa nasal consegue fazer o quê? Consegue umidificar acima de 4 litros por minuto, é indicado a umidificação e a sua oferta e o seu limite máximo de FI, ele pode ofertar até 40%, então, se o paciente está em catéter nasal, você não vai colocar ali 8 litros, 10 litros e vai melhorar a hipoxemia do seu paciente, não, não vai melhorar, não vai subir a saturação, por quê? o limite de ar, o limite da oferta é este, é essa quantidade no catéter nasal, então, não pode colocar acima desse limite, pode lesionar a mucosa nasal, pode lesionar via aérea do paciente, pode piorar o quadro do paciente se você colocar um fluxo acima de 6 litros. Então, na hipoxemia leve, nós utilizamos a câmara nasal. Eu coloquei aqui uma observação para o mitificador, porque na outra aula eu não tinha o mitificador, mas dessa vez eu tenho. O mitificador, aqui já é o da Protec também, perdão, sem conflitos de interesse, esse aqui é da Air Liquide, então, colocamos ali ele no fluxômetro, temos um extensor que vai ser conectado no catéter nasal, o catéter nasal vai ser ali colocado no paciente. Esse catéter nasal, ele tem umas prongs, a literatura chama de prong, no dia a dia eu chamo de pronga, né, mas eu li prong, essa prong tem para o adulto, tem para o infantil e tem para o neo, então, dependendo do paciente vai ter o seu tipo de catéter nasal, tá bom? Vamos lá. A Bruna perguntou bem assim, a máscara de Hudson também promove a aerossolização? Vai ser a última coisa que a gente vai falar vai ser sobre a máscara de Hudson, tá bom? Mas também vai ter uma grande observação sobre promover ou não a aerossolização, mas para o caso que a gente utiliza ela, promove sim. A máscara de oxigênio simples, eu não tenho ela aqui, gente. A máscara de oxigênio simples, ela é muito parecida com a outra máscara que eu vou apresentar já já. Ela é uma máscara em que tem a sua fonte de oxigênio e a sua fonte de oxigênio tem ali o seu dosador. Ela é indicada para hipoxemia moderada, tem ali o seu baixo risco de reinalação de CO2 porque ela tem no seu dispositivo ela tem esses buraquinhos. Eu acho que aqui a gente consegue enxergar. Ela tem um local de não ter reinalação para poder sair ali o CO2. então essa máscara tem um baixo risco de reinalação do CO2 pela quantidade de oxigênio que a gente está ofertando. Além disso, o fluxo que a gente utiliza nela é entre 5 a 10 litros por minuto que é a quantidade de oxigênio e é FIDO2 que ela pode promover. Então seria uma intermediária entre ela e a máscara com reservatório que eu já vou mostrar essa daqui que eu tenho de reservatório. a máscara como reservatório o que eu trago para vocês gente como algo da minha prática clínica. Eu não tenho conhecimento e utilização dessa máscara. Eu queria saber de vocês que estão assistindo aqui algum de vocês já utilizou a máscara de oxigênio simples já tem no serviço de vocês porque nos serviços que eu estive onde eu fiz a residência ou até aqui mesmo no hospital privado que eu trabalhei nós não tínhamos essa máscara de oxigênio simples porque nós tínhamos o cateter nasal e logo em seguida a gente colocava até 6 litros acima disso já colocávamos o paciente na máscara com reservatório cadê ela aqui? A máscara com reservatório ela é indicada para hipoximias graves ela tem uma bolsa de reservatório aqui uma bolsa de reservatório de 1 litro vou fazer uma coisa então a bolsa de reservatório gente que ela enche de oxigênio ó tem uma bolsa bem grande de 1 litro que é conectada ao que? ao nosso extensor que vai ser conectado diretamente no umidificador neste caso sem água tanto para a máscara facial simples quanto para a máscara com reservatório neste caso para não promover a aerossolização e também não ter a sua indicação ela vai ser utilizada para esse tipo de hipoxemia nós utilizamos muito nos pacientes com covid durante a pandemia ela é desconfortável no seu uso prolongado porque ela promove muito contato com o rosto ela é fixada através desse elástico que coloca em torno do rosto faz a compressão no rosto faz lesão então ela é um pouco desconfortável além de que aumenta o risco de reinalação do CO2 se eu não tenho a quantidade ideal de oxigênio sendo ofertada aqui o que acontece se eu não tenho um fluxo acima de 10 litros aqui nessa máscara o que eu vou ter? eu não vou ter a quantidade suficiente de oxigênio que vai ser ofertado aqui essa máscara aqui tem dois modelos dela eu já vou falar e já vou mostrar os dois modelos dela nesse modelo aqui tem as membranas e qual que é o diferencial dela? ela é uma máscara unidirecional quando eu puxo o oxigênio olha aqui ela tem uma membrana que vai fazer o que? ela vai abrir deixa eu ver esse aqui e o oxigênio vai entrar dentro da máscara e a pessoa vai respirar o oxigênio ali em alta concentração quando ele expira quando ele solta essas membranas que tem na lateral elas se abrem então eu vou mostrar aqui na apresentação a membrana aqui ó tem essa membrana só que nem todas as máscaras tem essa membrana tem máscaras que tem essa membrana e tem máscaras que não tem como é a do meu caso tá bom? tem gente que brinca que quando vai para a CME e quando volta para a CME quem é de hospital vai entender o que eu estou falando tá bom? vamos lá a Ivani se perguntou é essa a mesma que a de Venturi? não a Caroline falou que atendeu um paciente que estava com essa máscara que interessante eu não conheço Carol não conheço esse tipo de máscara ainda no meu dia a dia na minha prática clínica mas sei que ela está dentro do fluxograma que deveria ser mais utilizado máscara com reservatório de reinalação e reinalação de CO2 o que a gente tem que ter cuidado? eu mostrei essa semana nas redes sociais uma furada que teve na TV tem a novela PR Paixão e chegou lá estava uma paciente grave uma paciente que teve um acidente com ela por causa de um incêndio e a paciente estava dessa maneira gente exatamente dessa maneira aqui de jeito que a paciente estava com a máscara sem conexão e nada a máscara sem fonte nenhuma de oxigênio gente e realmente estava desse jeito foi apresentado desse jeito uma máscara sem fonte de oxigênio tem que ter grande cuidado essa máscara tem uma fonte de oxigênio e a sua fonte de oxigênio tem que ser acima de 10 litros eu falei isso e vai ficar isso na memória de vocês tá bom existe a máscara não reinalante que é a máscara que tem as membranas na lateral tudo bem existe as máscaras que tem as membranas na lateral e tem a de reinalação parcial que você faz a reinalação parcial do CO2 porque o CO2 ele vai sair por esses furinhos que tem aqui na cavidade da máscara então existe esses dois tipos de modelo ambos são ali o seu fluxo limite de 15 litros por minuto até porque o nosso fluxômetro também tem esse limite de 15 litros por minuto que está aqui é o nosso limite e outra coisa nesses pacientes e até algum tempo atrás ouvia-se que quando nós utilizamos a máscara com reservatório eu consigo fazer um IFI de 100% e isso caiu por terra durante a pandemia por quê? não nós não conseguimos uma porque o oxigênio pode vazar por aqui mesmo sendo unidirecional e outra que o que acontece quando eu vou acoplar a minha máscara ela tem que estar 100% acoplada e não pode ter nenhum escape na minha face do oxigênio para eu poder assim a 15 litros ofertar 100% de oxigênio mas mesmo assim não conseguimos tá gente o seu limite máximo e aproximável estima-se que seja de um IFI de até 90% tá bom então o catéter nasal vai ali até 40% a máscara facial simples vai até 60% e essa máscara com reservatório ela tem o seu limite ali de até 90% de FI de O2 a Mayara perguntou aqui aprendi na faculdade que reservatório era de alto fluxo então eu acho que não eu não tenho isso na literatura ela é de baixo fluxo devido a sua o seu modelo de oferta né não vou falar que você aprendeu errado talvez a classificação ou a literatura trazia dessa maneira a classificação que eu trouxe nos traz ela como um sistema de baixo fluxo principalmente ali por aquela classificação da pandemia aquela classificação de 2021 e nós temos os sistemas de oxigenação de alto fluxo quais são eles a máscara de Venturi e a cânula de alto fluxo eu vou falar dos dois aqui pra vocês antes disso eu quero fazer um agradecimento pra Larissa dos Santos Barroso que fez uma doação de 20 reais e ganhou os dois e-books o e-book de gasometria arterial e o e-book de imaginologia a nível hospitalar no âmbito hospitalar se você quiser ganhar esses dois e-books gente basta fazer aqui tá fixado aqui nos comentários um CNPJ esse CNPJ é a chave fix da minha empresa Alif Diego cursos e eventos e é através dela que eu vou fazer a emissão do seu certificado é através dela que eu promovo todos esses cursos e eu já emiti mais de 30 mil mais de 30 mil certificados grátis nesses três anos e meio que eu mantenho esse projeto vivo então se você quiser manter esse projeto manter tudo isso acessível a pessoas que eu mostrei no início aqui tinha gente de Belém no Pará tinha gente da Paraíba tinha gente do Pernambuco do Rio Grande do Sul de Rondônia do Acre Norte Nordeste Sul Sudeste Centro-Oeste todo mundo aqui reunido e nos seus extremos não só nas capitais que é lá que vão os grandes cursos não eu estou em todos os locais onde tem acesso à internet então para a manutenção desse projeto eu preciso dessa colaboração e peço essa colaboração se você não puder colaborar gente está tudo bem está tudo ok e não é só por isso que eu faço eu peço para quê? para me ajudar para me ajudar na manutenção mas farei de tudo para que continue sendo o meu propósito e que eu consiga alcançar o meu propósito fazendo essa entrega que eu tenho aqui que eu faço com todo carinho faço com brilho nos olhos faço fazendo essas brincadeiras com vocês e tendo essa conversa o tempo todo com vocês tá bom? vamos falar sobre o sistema de oxigenação de alto fluxo que nós temos dois olha aqui a Natália Maria da Silva acabou de fazer um Pix acima de R$21 muito obrigado tá? essa é uma colaboração muito grande gente é um valor bem considerável considerando tudo que nós passamos hoje em dia no nosso país né? é uma ajuda muito grande vou começar pela máscara de Venturi eu tenho aqui gente a máscara de Venturi a máscara de Venturi é um sistema de válvulas que possibilita o controle exato da EFI de O2 então ela é uma máscara diferente ela tem dois orifícios e eu falando buraco né? dois orifícios bem grandes deixa eu tirar aqui o que eu tenho da outra máscara pra colocar nela tem dois orifícios bem grandes em que pode fazer essa exalação deixa eu utilizar aqui o outro rapidinho pra eu colocar pra vocês pra ficar mais visível pra gente enxergar aqui em cima deles tem um um ferrinho que faz a abertura da máscara ai não vai conectar um no outro tudo bem essa é a nossa máscara de Venturi toda vez que você for utilizar a máscara de Venturi você vai ter que identificar na parte inferior nas suas válvulas no seu sistema de arrasto qual que é FI de O2 temos essa daqui deixa eu mostrar pra vocês acredito que eu tenho todas aqui ó tenho todas aqui pra vocês deixa eu mostrar a primeira que nós temos ali a gente sempre vai ter que olhar aqui ó 4 litros por minuto 24% não muito difícil a câmera focar aqui só se eu colocar assim mas mesmo assim a câmera ainda não foca mas aqui embaixo da nossa da nossa máscara de Venturi vai ter o valor exato que deve ser a FI de O2 deixa eu como que é assim deixa eu ver aqui não vai não vou conseguir gente acho que vou conseguir tem escrito gente na parte inferior de todas as válvulas da máscara de Venturi tem escrito quanto por cento que você deve colocar e quantos litros que você deve colocar essa azul por exemplo ela está aqui escrito 4 litros por minuto então eu vou lá no meu fluxómetro eu coloco 4 litros por minuto e vou ofertar 24% de FI logo em seguida tem eu não tenho a branca sabia que estava faltando alguma eu não tenho a branca mas tem a branca que pode ofertar até 30% eu tenho a amarela que pode ofertar ah é 28% logo em seguida eu tenho 28% também é 4 litros por minuto a amarela eu tenho aqui faltou a branca a branca é de 31% eu tenho essa verde que é de 35% está aqui embaixo dela e são já 8 litros por minuto eu tenho que aumentar o fluxo eu tenho essa vermelha aqui que é de 8 litros por minuto uma FI de 40% eu tenho essa rosa também que é FI de 40% então aqui nós tivemos um conflito ué não é pela cor que eu vou escolher não eu não vou escolher pela cor eu sempre vou ter que olhar qual que é o que está escrito e indicado na parte inferior essa daqui é uma marca diferente o tamanho da válvula é diferente o modelo em si é um pouquinho diferente mas o sistema aqui de arrasto é o mesmo essa vermelha fala para colocar 8 litros por minuto e oferta um FI de 40% essa daqui também e a outra que nós temos é a laranja quase que universal que é de 50% né você tem que colocar 12 litros por minuto aí vamos lá em algo que acontece rotineiramente estou eu com meu paciente com a máscara de Venturi grave e ele precisa ali de um FI de O2 de 50% é alta essa FI de O2 lembrando que na máscara de Venturi nós vamos fazer o que? nós vamos umidificar o oxigênio por causa do seu fluxo elevado aqui por exemplo vou estar com fluxo de 12 litros por minuto direto para a respiração do paciente que vai estar aumentado devido o que? devido ao sistema de arrasto dela fazer com que tenha que aumentar muito a pressão do fluxo de oxigênio porque eu faço o que? eu reduzo ali o lúmen para o fluxo alto passar então quando eu reduzo o lúmen eu vou aumentar o fluxo que vai chegar para o meu paciente estou lá umidificar sempre com água destilada tá gente? não pode umidificar com soro porque pode cristalizar o soro por ser um ar gelado tá bom? aqui deixa peraí é a Ianka falou bem assim professor enquanto for mostrar a máscara coloca a sua imagem em tela cheia para a gente visualizar melhor por favor tá bom eu vou fazer isso já já vou mostrar as máscaras em tela cheia as que eu tenho aqui pode ser? a Ana Carolina perguntou se vai ficar disponível o pdf da aula não Ana eu não disponibilizo os meus slides tá bom? é de é de propriedade intelectual minha então eu geralmente não compartilho mas eu tenho outros conteúdos que eu compartilho com vocês tá bom? e que hora que termina a aula? na hora que acabar hoje a gente começou a nossa previsão de terminar às 11 da noite mas fique por aqui que você vai saber que horas que vai terminar a nossa aula tudo bem? vamos lá ela vai com a FI de 24 que eu trouxe pra vocês cadê a minha FI de 24%? tá aqui a FI de 24% neste caso até a FI de 50% que é a laranja neste caso utiliza-se utilizada no desmame da oxigenoterapia e nos pacientes com insuficiência respiratória tipo 2 eu vou trazer uma sugestão de fluxograma sem risco de reinalação do CO2 por causa dos seus orifícios na lateral eu já vou mostrar tá bom? Ianka em tela cheia tudo bem? e outra coisa sobre a máscara de Venturi gente que eu quero trazer é um ponto importante isso aqui não tá nos livros mas tá no dia a dia quem trabalha sabe tô lá vai citar aqui 50% 12 litros por minuto tá deixa eu colocar aqui é deixa eu trazer aqui eu vou trazer pra tela cheia vamos lá vamos bater um papo estou aqui com a minha máscara de Venturi o que que tá escrito nela? tem ali no seu sistema de arrasto aqui ó no seu sistema de arrasto vai tá aqui ó a quantidade que é olha esse daqui ó tá escrito eu não vou conseguir ver aqui deixa eu olhar perdão 28% 4 litros por minuto essa cor também não faz contraste nenhum né gente? mas vamos lá vamos nessa daqui acho que nós olha aqui ó olha aqui 4 litros por minuto 24% tá aqui a quantidade que é utilizada essa aqui é a válvula pra gente utilizar uma FI de 24% ok quando eu vou fazer o desmame da oxigênio terapia o paciente tá lá sobre a oxigênio terapia gente essa máscara aqui ela tem igual a outra tá ela tem o seu elástico tá seu elástico pra fixação essa aqui é a máscara com reservatório que eu mostrei essa aqui tem uns orifícios na lateral e por ter esses orifícios na lateral ela é de reinalação parcial não tem as membranas aqui e tem a sua bolsa de um litro que pode ser inflada do mesmo modo a máscara de Venturi quando eu utilizo ela ela tem ali seu posicionamento na face menor risco de reinalação de CO2 com um caso pode aumentar esse risco e na prática na prática clínica a gente sabe que aumenta esse risco que é quando o que tá aqui 12 litros por minuto vou desmamando vou desmamando vou desmamando que é reduzindo se eu quero reduzir a EFI de O2 eu vou reduzir aonde gente no fluxo no fluxo no fluxômetro eu chego aqui no fluxômetro vou reduzindo o fluxômetro onde que eu vou fazer ou se eu quero reduzir eu vou fazendo o que essa aqui é de 50% eu vou e transfiro pra de 40% aqui e coloca de 40% e aqui o fluxo dela é indicado um fluxo de a outra era 12 litros aqui é 8 litros aí eu vou lá no fluxômetro e faço o que? reduzo pra 8 litros no fluxômetro aí depois o paciente melhorou o que que eu vou fazer? vou trocar pra válvula caiu tudo aqui gente quem sabe faz ao vivo literalmente eu tô em cima da mesa da minha sala gente perdão não não era pra sair essas gafes não eu tento manter seriedade mas eu não consigo ser adulto o suficiente pra isso gente essa daqui é de 28% 4 litros por minuto aí o que que tava lá 8 litros vou no fluxômetro reduzo pra que? reduzo pra 4 litros e depois vou reduzir da amarela que é de 28% vou reduzir pra minha outra eu tava morrendo de medo eu tava morrendo de medo de cair esse negócio foi e caiu porque eu ainda apentei o meu espaço aqui e por último eu faço o que? coloco ali a minha válvula de 24% e faço o desmame do meu paciente gente o que a gente vê no dia a dia não é isso não é isso não é a redução de válvula por válvula a gente vê o que? o paciente tá lá com aventure de 50% a 12 litros por minuto aí sabe o que o nosso coleguinha faz? vai reduzindo aqui pra 10 vai reduzindo pra 6 vai reduzindo pra 5 pra 4 pra 2 porém não reduz a válvula mantém a mesma válvula isso é correto gente? se ela tem cada válvula ali indicada pra cada momento vocês já viram isso? quem aí trabalha na área hospitalar já viu isso acontecer? ao invés de fazer o desmame por válvulas fez o desmame aqui no fluxômetro alguém já viu isso? a Sam falou bem assim você tem a válvula de 4 litros na máscara de Venturi não pode já passar para uma de baixo fluxo? olha vou até trazer aqui olha aqui sim pode sim se eu estou ali a 4 litros por minuto e a minha FI é de 24% uma FI estimada de 1 litro por minuto no cateter nasal de O2 é estimada tá gente? é ali é 25% 24% então eu posso ali abaixou de 30% abaixou de 40% eu posso transferir para o cateter nasal só que quanto mais baixo for o fluxo no cateter nasal mais o paciente aceita a terapêutica tá bom? então é aqui a Caroline falou assim ainda não vi essas pérolas não ia ter um treco só de ver gente é o que mais acontece no dia a dia para quem trabalha no hospital é o que acontece todos os dias a gente chega lá o paciente estava saturando 100% ao invés de trocar a válvula algum colega foi lá e reduziu o fluxo de oxigênio gente não é o ideal isso porque você não sabe o quanto está ofertando e aquela válvula não foi feita para essa quantidade de fluxo então a gente não vai saber olha aqui a Viviana falou que já viu isso a gente não vai saber quanto está sendo ofertado olha aqui o que a Ana Carolina falou não pode mas é o que acontece na maioria das vezes realmente gente é o que acontece na maioria das vezes então eu trouxe aqui para a tela cheia para falar sobre isso olha aqui a Samia falou que já viu os professores falando todo mundo vai entender as vezes depende do paciente ser um respirador bocal e na alteração da anatomia alteração anatômica nasal obrigado Carol por ter lembrado isso vamos lá é se o paciente ele respira apenas pela boca tem vários pacientes que são respiradores orais respira só pela boca e eu quero ofertar oxigênio terapia para esse paciente em baixo fluxo e eu vou optar por um cateter nasal ele não respira pelo nariz então eu não vou fazer oferta de fluxo de oxigênio porque ele não respira pelo nariz então neste caso o que nós fazemos até 24% eu ainda vou utilizar a máscara de Venturi tá bom se ele é um respirador oral a Caroline Bourdignon lembrou muito bem disso muito obrigado por essa colaboração vai apresentar bastante Paula porque esse é o grande diferencial quando a gente vai fazer o desmame no sistema de alto fluxo ele é bem indicado para os pacientes que são respiradores orais por causa desse mecanismo de respirar somente pela boca e a gente não conseguir fazer oferta de oxigênio pelo cateter nasal tá bom olha aqui isso dificulta o desmame isso faz um desmame incorreto Mayara porque eu não sei quanto que eu estou ofertando eu não sei quanto que está sendo necessário para o paciente pode oscilar o fluxo pode oscilar a quantidade de FI então o ideal é que a gente faça o que é que a gente vá reduzindo e vai desmamando por válvulas tá bom troquei de válvula o que eu vou fazer troco de válvula coloco coloco o fluxo ideal no fluxômetro e coloco aqui tá bom olha aqui a Francieli falou que já viu muito eu já vi isso todos os dias ah nós temos também um dispositivo que pode ser utilizado que é o dispositivo de nebulização quando a gente quer fazer nebulização para o paciente que está utilizando a a máscara de Venturi quem já viu essa pecinha aqui esse conector branco aqui ele não não interfere na quantidade de oxigênio mas você pode fazer a nebulização do paciente a nebulização aí lembrando que ele já está em oxigênio terapia a nebulização vai ser em ar comprimido então estou fazendo a nebulização posso utilizar aqui para fazer a nebulização tá bom não vou fazer nebulização em oxigênio por quê? porque eu vou aumentar mais ainda o fluxo aqui o ideal é que faça já que eu estou em oxigênio terapia que seja em ar comprimido tá bom? então é para isso que serve essa essa válvulazinha aqui muita gente retira na hora que vai utilizar só utiliza ela assim direto no no extensor né em alguns locais gente realidade de SUS esse extensor aqui do fluxo do umidificador até aqui a válvula é é um látex uma seringa de látex é utilizada tá por ser mais barata e por ser realidade vamos lá olha aqui sempre vi isso quando o paciente está em desmame de O2 reduz em fluxômetro e não troca a válvula primeira vez que estou aprendendo obrigado que bom Lídia que bom e que você leve isso para a prática clínica tá que você faz desmame por válvula que você não faz desmame por fluxômetro tá bom para você saber quanto que você está ofertando por exemplo se eu vou fazer uma gasometria do meu paciente eu tenho que saber quanto que está sendo ali ofertado tá bom muito importante aqui a Adrele fez uma pergunta qual a máscara utilizada para o paciente com tráqueo é a tenda é uma máscara de tráqueo que eu já vou falar dela ao final tá bom esqueci de trazer tráqueos e trazer o tubo óleo traqueal hoje para nossa aula mas eu tenho tudo aqui tá bom gente vou voltar lá para nossa aula aqui vamos continuar para a gente não se estender no horário vamos falar do KNAF vamos falar da cânula nasal de alto fluxo quem já utilizou a cânula nasal de alto fluxo quem tem ela na sua realidade no trabalho hospitalar quem talvez utilizou durante a pandemia né por ter covid foi muito utilizado e amplamente utilizado na pandemia mas já era recomendado já tinha aí suas indicações anteriormente tem gente que chama de Senaf e tem gente que chama de KNAF eu sou das gentes que chamam de KNAF tá bom Carolina e Gouveia Barro Cirino fez a doação de 20 reais e ganhou os dois e-books e Natália Maria da Silva fez a doação de 21 reais e ganhou os dois e-books tá bom e você pode fazer a tua colaboração tá bom gente e não esqueça de tirar prints principalmente ali enquanto eu estou com as máscaras vamos lá a cânula nasal de alto fluxo ela reduz a resistência inspiratória diminuindo o esforço respiratório o que que é isso gente por ela ofertar aqui nós temos um fluxômetro que eu mostrei pra vocês que é o fluxômetro comum olha aqui esse aqui é o fluxômetro comum um paciente que está com uma cânula nasal de alto fluxo esse fluxômetro comum ele oferta até 15 litros por minuto aqui ó o que acontece nos pacientes nos pacientes com KNAF tem dois fluxômetros desse especiais que tem um Y e são de 30% de 30 litros por minuto cada um perdão então pode ofertar um fluxo de até 60 litros por minuto né então esse fluxo pode ser bem elevado aqui eu posso ofertar um fluxo de até 15 litros por minuto já no SINAF no KNAF nós podemos ofertar até 60 litros por minuto que é sensacional porque quando eu tenho um fluxo de 60 litros por minuto eu crio uma pressão positiva ao final da expiração quando eu estou soltando meu ar expirando meu ar se minha boca estiver fechada eu posso promover o que? aqui na cavidade nasal uma pipe que é uma pressão positiva ao final da expiração essa pipe vai reduzir a resistência inspiratória o que faz com que diminua o esforço respiratório por manter aberto as vias aéreas e facilitar a respiração esse aí é um grande diferencial melhora a complacência pulmonar devido a essa pressão positiva que é exercida durante a sua a sua realização com todos os aspas e poréns porque tem que estar com a boca completamente fechada não pode ter escapes evita o ressecamento e irritação da mucosa nasal e mantém a atividade muscular garantida a limpeza das vias aéreas qual que é o seu diferencial? eu vou mostrar aqui pra vocês como que ele é inteiro ele possui esse aqui gente é sem conflito de interesses aqui é um ervo dois ele tem essa base de aquecer essa base de aquecer ele tem esse copo onde você coloca água destilada e tem o uma saída aqui onde tem esse essa traqueia né que vai fazer o que? que vai passar o fluxo de oxigênio eu tenho essa traqueia que é conectada na cânula em si cada cânula tem o seu tamanho tem o adulto tem o pediátrico tem o neo e depende da cavidade nasal do paciente tem pequena, média e grande para adulto tem vários modelos e tem um um cabreço tem um fixador que vai fixar e vai ter ali a oferta por ter essa base aquecida e ter essa água destilada aquecida no seu fluxo aqui internamente gente nesse copo vai direcionar o fluxo para essa saída superior vai estar um ar aquecido e umidificado que vai ter o aquecimento ideal que a gente coloca aqui e a gente pode definir a quantidade do aquecimento ali 38 graus 30 graus você que define ali a quantidade da temperatura no próprio aparelho você define o fluxo também no próprio aparelho e no no fluxômetro você define a FI de O2 então no KNAF você pode é alterar perdão a FI de O2 pelo fluxômetro o fluxo pelo próprio aparelho e você também pode alterar a temperatura também pelo próprio aparelho ele é conectado aqui gente olha só ele completo há uma água destilada de um litro que é a sua recomendação que tem aqui o extensor e vai até o copo que tem a base aquecida esse copo gente ele tem uma um mecanismo tipo o que a gente tem na bomba de água na caixa d'água em casa que é aquela bomba que quando enche eu tampo a entrada de líquido quando reduz a boia ali aquela boia que tem dentro da caixa d'água quando reduz o nível de água ele abre e começa a gotejar a água quando enche ele fecha novamente então faz esse serviço sozinho o que é muito bom porque nos enchiladores mecânicos mais antigos a gente tinha que manipular era a gente que enchia e dosava quanto que ia de água destilada quer dizer que ele faz isso de forma contínua você tem que se preocupar a enfermagem só em trocar aqui o o frasco de água destilada e aqui neste caso faz o exemplo com dois cilindros de oxigênio e tem uma bolsa aqui tem uma cestinha que você pode colocar aqui os aparelhos tá bom e aqui no final desse circuito né que eu chamo de traqueia mas no final do circuito nós temos o que nós temos ao final do circuito a cânula em si deixa eu ver aqui se tem algumas perguntas olha aqui que interessante na prescrição médica só vem a quantidade de litros de oxigênio não diz a máscara específica e nem a válvula então o que a gente faz nesse momento nós podemos auxiliar no gerenciamento da oxigênio terapia a fisioterapia em si pode ali decidir qual que vai ser o dispositivo que vai ser utilizado a enfermagem também pode mas o bom é entrar em consenso medicina enfermagem fisioterapia para saber qual que é o melhor a Amanda falou quando eu fiz enfermagem eu vi uma máscara grande que pegava metade do rosto é a máscara de Hudson eu vou falar sobre ela ao final permite um fluxo de até 60 litros por minuto que eu já falei um EFI de O2 de até 100% qual o diferencial aí da canula nasal de alto fluxo o Knaf pode afetar um EFI de O2 até 100% devido ao seu dispositivo o fluxo que é afetado se o paciente estiver com a boca fechada e não for um respirador completamente oral a gente consegue fazer ali a oferta para o paciente promove a aerossolização tenha cuidado tá bom gente assim como na máscara de Venturi promove a aerossolização e tem o Index HOX que é o Respiratory Hate Oxygenation que é um índice que a gente vê quanto que está pela respiração do paciente pela oxigenação quanto que está sendo ideal a utilização do Knaf a gente coloca a saturação periférica que está ali no paciente a saturação de pulso que está monitorada de forma contínua a FIDO2 que está ali no aparelho está no visor do aparelho aí eu divido pelas duas a saturação pela FIDO2 e depois eu pego esse resultado e vou dividir pela frequência respiratória então este valor tem que dar e agora prepara para o print tá bom gente esse valor com até duas horas de uso do Knaf se der abaixo de 2,85 considerar a intubação orofraqueal se der entre 2,85 e 4,87 a gente aumenta os parâmetros e avalia e faz um Delta HOX se subiu ali o valor acima de 0,1% eu faço ali o cálculo do índice de HOX se subiu 0,5% eu mantenho e avalio daqui meia hora se não subiu eu avalio a intubação se o índice HOX deu acima de 4,88 você continua o monitoramento em 6 horas e em 12 horas conforme vai passando a utilização aumenta ali o valor em 2 horas o valor mínimo é 2,85 máximo o ideal acima de 4,88 em 6 horas vai para 3,47 4,88 em 12 horas o mínimo ali é 3,85 e o ideal acima de 4,88 tá bom gente e toda vez você vai fazer o que após 30 minutos você vai avaliar se subiu ou se desceu se subiu mantém se desceu considerar ali talvez uma intubação porque teve uma piora da hipoxemia do paciente vamos lá ventilação mecânica é oxigenoterapia gente eu pergunto para vocês a ventilação mecânica ela é uma oxigenoterapia quem responder da forma correta vai fazer o que vai ganhar um ebook de oxigenoterapia a primeira pessoa que responder se é ou se não é e por que deve responder o por que o Yuji boa noite Yuji tudo bem vamos lá responde aqui a ventilação mecânica é uma oxigenoterapia se sim por que se não por que eu vou dar um ebook de aquele ebook até até 20 reais quem fez doação Alain sim a Elida sim por que quem respondeu por que se sim ou se não vai me responder vai ganhar um ebook porque eu quero trazer essa reflexão de que a oxigenoterapia é quando a gente oferta uma pressão de de oxigênio acima do ar ambiente acima de 21% e eu fiz uma pergunta essa semana nos stories e 25% das pessoas erraram quando eu perguntei o paciente na terapia intensiva ele pode ficar sem oxigênio sim pode ficar sem oxigênio e o paciente na ventilação mecânica ele pode ficar com a FI de O2 de 21% pode pode né aqui o Yud falou bem assim sim pois o paciente está usando um auxílio de oxigênio não invasivo então não seria especificamente não invasivo tanto quando é invasivo quanto não invasivo se tiver um oxigênio suplementar sim estamos ofertando oxigênio terapia se é FI de O2 no ventilador tanto na VNI quanto na na VMI quanto na invasiva quanto na não invasiva o que acontece se tiver com a FI de O2 acima de 21% temos oxigênio terapia se tiver em 21% não é oxigênio terapia não está promovendo oxigênio terapia aqui teve bastante gente tentando responder aqui é não é só na entubação Alan é a Júlia também não acertou olha aqui o João Santos o João trouxe a melhor resposta então o João pode me chamar lá no Instagram que eu vou te dar o ebook ele trouxe sim pois seu princípio é ofertar oxigênio de forma ops pois oferta uma pressão de oxigênio de 21% a 100% perfeita resposta João João Santos pode me chamar lá depois se você ganhar o ebook o que acontece eu posso ofertar 21% sim então não estou ofertando oxigênio terapia mas eu posso ofertar até 100% na ventilação mecânica tanto não invasiva quanto invasiva então pode sim ser um tipo de oxigênio terapia tá bom aqui teve várias respostas e todo mundo indo na mesma direção vamos lá na ventilação mecânica gente nós temos dois tipos a ventilação mecânica não invasiva vão depois quando eu terminar aqui na aula de ventilação mecânica no curso de ventilação mecânica básica eu tenho um curso de ventilação mecânica básica que é o vídeo mais acessado do meu canal o segundo vídeo mais acessado do meu canal onde eu vou falar qual que é a diferença eu estou lá mostrando eu tenho tubo e tenho tráqueo e tenho máscaras e tenho tudo mais na ventilação não invasiva a gente usa dois dispositivos dois tipos de interfaces que são as máscaras e os capacetes é a ventilação não invasiva e na ventilação mecânica invasiva nós usamos dois dispositivos que é o tubo orotraqueal e a cama de traqueostomia né a Lídia falou VNI não é oxigênio terapia pode ser sim também Lídia porque se eu estiver ofertando uma concentração de 50% de FIDO2 está servindo também como oxigênio terapia além de as suas outras funções qual que é a diferença gente entre a ventilação mecânica invasiva e não invasiva como que eu vou definir qual que invade qual que não invade até que ponto é invasão até que ponto não é invasão a não invasiva nós temos ali as máscaras oral oro nasal como essa daqui que a gente está vendo nós temos a máscara facial que ela é de boa acoplagem nós temos os capacetes que são interfaces que a gente pode utilizar já na ventilação mecânica invasiva nós temos qual o tubo orotraqueal que é esse que está aqui na foto bem mal posicionado completamente errado não pode posicionar o tubo assim tá gente ele tem que ficar em 90 graus tem que ficar acima do o filtro tem que ficar acima do tubo qual que é a diferença vou ofertar também um ebook para quem já está aqui lembrando que está aqui fixado tá gente o Pix se vocês quiserem fazer a sua ajuda a Julia Bispo de Souza fez a ajuda dela com 20 reais um valor bem elevado muito obrigado ganhou os dois ebooks tá bom parabéns pela iniciativa e quem também tiver possibilidade oportunidade fico muito grato pela colaboração qual que é a diferença gente ninguém respondeu aqui no chat então não vão ganhar ebook qual que é a diferença em específico é que na ventilação não invasiva nós consideramos ela o que supraglótica a Mayara falou aqui Raimundo vou falar sobre isso tá Vanessa já já a diferença igual a gente pode usar VNI sedação e VNI tá bom inclusive tem bons desfechos da utilização da sedação e da VNI mas a gente pode usar sedação e o paciente está acordado tranquilamente ele tem que estar ali no nível de sedação ideal sem agitação a VNI gente ela é supraglótica supraglote e tudo que é infraglote abaixo da glote é completamente estéreo não pode entrar nenhum tipo de de corpo estranho ali qualquer tipo de corpo pode causar uma infecção então quando a gente vai invadir a gente vai fazer a ventilação mecânica invasiva utilizamos o tubo orotraqueal ele passa da glote e logo abaixo nós temos um balonete e tem um cuff que eu vou estuflar para eu fazer o que? para eu interromper essa eu vou fazer uma glote artificial para interromper essa comunicação da parte superior com a parte inferior a parte supraglótica e a parte infraglótica tá bom? esse é um grande diferencial tá? para quem não sabia vocês já sabiam desse diferencial? não sabiam? é bem importante bem específico e é interessante a gente saber e cair em algumas provas de concurso tá bom? olha aqui eu trouxe uma sugestão desse artigo aqui em que ele traz como é que a gente pode utilizar na prática clínica na insuficiência respiratória tipo 1 que é a insuficiência respiratória hipoxêmica a insuficiência respiratória tipo 1 para uma insuficiência respiratória para uma hipoxemia entre leve e moderada eu posso utilizar a cânula nasal olha aqui o fluxo que pode ofertar é de 1 até 6 e aqui vai preenche também tá? e a sua FI de O2 é de 24 a 50% já entre a moderada e a severa o que que eu posso utilizar? a máscara facial simples a gente pode utilizar ali o seu fluxo de 5 a 10 litros por minuto e oferta o FI de O2 entre 40 a 60% e aqui na hipoxemia já mais grave severa né nós podemos utilizar a máscara com reservatório que vai ofertar um fluxo ali de 10 a 15 litros pode ofertar até 15 litros tá bom? e uma FI de 60% até 90% estimado tudo bem? já quando eu tenho uma hipoxemia muito muito severa eu posso utilizar a cânula nasal de alto fluxo que eu posso conseguir um fluxo de até 70% e um FI de O2 de até 100% e eu posso utilizar também o CIPAP em que eu consigo um fluxo de oxigênio de 15 litros e posso promover até 100% de FI de O2 no CIPAP tudo bem? isso daqui é indicado para os pacientes no geral e para a insuficiência respiratória tipo 1 a hipoxêmica tá bom? já na insuficiência respiratória tipo 2 em que nós temos ali uma saturação periférica ideal entre 88% e 92% é indicado a utilização da máscara de Venturi o seu fluxo vai de eu conheço de 4 litros de 2 até 15 litros e a FI de 24% a 60% depende do fabricante tá bom gente? que é aqui a indicação ou se não a gente vai para a ventilação não invasiva em que a gente tem ali a oferta de oxigênio também e é o mais indicado para os pacientes com insuficiência respiratória tipo 2 porque nesse paciente pode acontecer o risco de acúmulo de CO2 que é o efeito de que é quando eu estou ofertando muito oxigênio e o que acontece eu vou atrapalhar o a minha ação de ventilação perfusão o mecanismo de ventilação perfusão vai ter tanto oxigênio ali que não vai conseguir fazer troca por CO2 então eu vou ficar acumulando CO2 por ofertar tanto oxigênio eu não vou conseguir fazer a troca então por reduzir a troca o que acontece eu oferto muito oxigênio acumulo muito CO2 e posso acabar piorando o quadro clínico do paciente ele pode ter o rebaixamento de nível de consciência por ofertar muito oxigênio até mesmo quando ele tem uma hipoxemia então nos pacientes depiocíticos nos pacientes pneumopatas crônicos vamos ter esse cuidado de dosar ideal pela saturação periférica de O2 de 88% 92% em 88% abaixo inicio a oxigênio terapia chegou em 92% vou reduzindo a oxigênio terapia vou reduzindo vou reduzindo até chegar em 88% 88% ele se manteve sem o oxigênio retira o oxigênio porque pra ele pode ter efeitos perigosos e deletérios tá bom é a Natália falou que já vi na literatura que tem algumas divergências na definição de insuficiência respiratória hipoxêmica o senhor poderia comentar sobre isso eu não conheço essa divergência eu sei que existe a hipoxêmica e a hipercápnica e existe mista né que é quando o paciente tem uma hipoxemia junto com uma concentração muito grande de CO2 então ele tem a tipo 1 e a tipo 2 e necessita da oxigenoterapia então na necessidade de oxigenoterapia na insuficiência respiratória tipo 2 tem que ter o controle ideal da saturação periférica alvo pra não ter o acúmulo de CO2 eu conheço tipo 1 tipo 2 ou tipo A e tipo B e mista não sei dessa divergência tá bom ah tá a hipercápnica é por concentração elevada de CO2 a hipoxêmica por redução de CO2 de O2 perdão por hipoxemia a outra por hipercápnia e existe também quando temos as duas que neste caso aqui é o que eu trouxe então os efeitos positivos de oxigênio apesar de tudo e de todos os riscos que eu trago gente o oxigênio ele tem ali suas indicações tem seus efeitos positivos melhora a troca gasosa pulmonar quando eu tenho ali a necessidade de melhora da oxigenação por hipoxemia melhora o débito cardíaco nos pacientes críticos que tem necessidade dessa suplementação diminui a pressão arterial pulmonar diminui a resistência arterial pulmonar diminui o trabalho da musculatura cardíaca quando bem indicado quando bem monitorizado pode ter esses efeitos positivos a utilização e a recomendação da utilização da oxigenoterapia porém ela também tem efeitos eletérios esse artigo aqui de Caledmet 2013 10 anos já trouxe que quando nós temos um FI de O2 acima de 21 perdão a concentração de suplementação de 21 e quando ela chega ali num ponto de corte de 60% de FI ela começa a apresentar efeitos eletérios então faz talvez mais mal do que bem esse valor porque a não ser que com todas as aspas tá gente não é um valor exato e que deve ser receita de bolo não o que acontece que nesse caso pode haver uma piora do quadro do paciente quando a gente oferta muito oxigênio porque aumenta a quantidade de radicais de Hs livres pode causar um estímulo pró-inflamatório principalmente para pacientes que estão ali com com SDR se eu não dosar exatamente a quantidade de oxigênio eu posso piorar o quadro inflamatório pulmonar do meu paciente promove a telectasia por reabsorção devido a concentração de oxigênio muito alta no alvéolo e a tentativa de fazer essa troca gasosa pela concentração dos gases faz essa telectasia acaba tendo fechamento de unidades alveolares chamado de telectasia de reabsorção tem a vasoconstrição cerebral reflexa muita atenção aos pacientes neurocríticos porque oxigênio demais pode fazer isso pode causar uma vasoconstrição reflexa uma vasoconstrição cerebral pode reduzir o fluxo de sanguíneo no cérebro devido a essa alta concentração e claro que vai alterar a relação VQ a alteração da relação ventilação perfusão porque eu tenho uma concentração muito grande de um gás e menor do que do outro tá bom e tudo isso eleva mortalidade tá então nós temos que usar de forma muito racional de forma muito individual a oxigênio terapia para os nossos pacientes tudo bem macronebulização vamos lá a macronebulização existe uma divergência sobre alto fluxo e baixo fluxo e até onde estudei ela pode ela é considerada como um sistema de oxiginação de alto fluxo pela necessidade de fazer a nebulização a macronebulização gente é esse sistema aqui ó ele tem ele tem um copo umidificador bem grande de aproximadamente ali eu não me lembro mas aqui 500 ml de meio litro aqui ele é colocado diretamente no fluxômetro essa parte aqui vai fazer o que? ela vai ser conectada aqui esse copo vai ser conectado aqui no fluxômetro e eu vou colocar ali a quantidade de fluxo de ar que vai gerar uma névoa que vai passar por esse circuito essa névoa passando por esse circuito vai chegar até essa máscara que fica em todo o rosto do paciente que é a máscara de Hudson a máscara de Hudson essa que é a máscara de Hudson que alguém perguntou lá no início essa máscara aqui ela fica no queixo e na boca do paciente ela é imensa desconfortável e aqui é ofertada a macronebulização o princípio da macronebulização é para manter a umidificação das vias aéreas porque este este oxigênio ele chega ali no fluxo alto ele é gelado como eu já falei que ele é seco então o ideal é que essa macronebulização fizesse o que? fosse aquecida existe alguns colegas que estão fazendo isso alguns tipos de adaptações tá bom gente? eu vou chamar isso não vou falar gambiarra não adaptações para aquecer o oxigênio coloca ele num copo e tudo mais e faz ali um circuito para poder aquecer porque o ideal do oxigênio é para ele chegar o que? umidificado e aquecido na via respiratória do paciente porque senão pode ressecar pode incomodar não vai promover o que eu quero ali com essa oferta na maioria dos hospitais quem já viu a macronebulização em uso ou em algum local vocês já viram ela com pacientes com pacientes com tracostomia ou não mas pacientes que estão ali utilizando saturação periférica está em 100% mas mesmo assim ainda deixa um fluxo alto de 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 O2 para que gere a névoa para que gere a nebulização né alguém já viu essa outra aqui que é o copo de ar comprimido alguém já viu o copo de ar comprimido porque eu já vi copo de ar comprimido e copo de oxigênio esse daqui é diferente a conexão porque o fluxômetro do oxigênio por questão universal ele é verde e ele tem uma entrada diferente do fluxômetro aqui ó do fluxômetro do ar comprimido o fluxômetro de ar comprimido ele tem uma entrada diferente e por questão universal a cor utilizada é de ar do ar comprimido é amarelo então o ideal que o paciente em macronebulização que não necessite de oxigênio terapia esteja utilizando a macronebulização em ar comprimido tá bom não é pra utilizar em oxigênio porque isso acontece demais acontece demais então aqui tá o circuito completo nesse circuito ao final tanto posso usar a máscara de uso quanto posso usar a máscara de traqueostomia que é essa daqui alguém perguntou eu falei que ia falar no final a máscara de traqueostomia qual que é essa tendinha alguém mais chama de tendo deixa eu ver aqui o que o pessoal trouxe porque essa correlação de alguns seres úmidos frios e outros aparelhos mais aquecidos o que acontece só tem um aparelho que é aquecido que é a cânula de autofluxo e ali é um aparelho muito caro um aparelho entre média de 25 a 50 mil reais cada aparelho o fluxo de oxigênio é muito elevado então o preço da terapia é muito cara o circuito que é utilizado é único por paciente ele não pode ser esterilizado ele tem que ser descartado o circuito está ali entre mil a três mil reais então é uma terapia muito cara para ser utilizada por isso que todas as outras terapias tem no máximo umidificação mas não aquecimento né por isso que acontece isso infelizmente e essa daqui é a nossa tendinha a máscara de traqueostomia tem gente que usa só para tampar aqui para quando o paciente se tiver a traqueostomia a cânula de traqueostomia não voar a secreção né não dispersar a secreção o fluxo pode ser de 1 a 15 litros eu que vou definir a quantidade adequada fixação e trocar a fixação da máscara o que acontece gente tem que ter muito cuidado porque essa fixação vai ficar no pescoço do paciente é muito bom que tenha coxins na fixação do paciente aqui onde você coloca a máscara tem que ter um cuidado por lesão de pressão tem que ter uma higienização correta você não vai ficar ali sempre cheio de secreção verificar a integridade da pele o tempo todo porque ela promove muita lesão por pressão e com essa máscara aqui eu tanto posso utilizar na macro nebulização quanto posso colocar essa máscara sabe onde no sistema de Venturi eu posso colocar essa máscara aqui no sistema de Venturi aí eu só vou umidificar ela tá bom e vamos lá falar sobre umidificação gente vocês acreditam que essa macro nebulização vai umidificar a secreção do paciente vocês acreditam que só ela ela sozinha vai umidificar a via aérea do paciente vai fluidificar a secreção eu queria que vocês me respondessem isso que só aqui ó a macro nebulização sozinha ela vai umidificar vai fluidificar a secreção de paciente e ela é utilizada muito rotineiramente no desmame da ventilação mecânica do paciente em traqueostomia em que o paciente fica períodos na VM e períodos na macro tem muita gente que faz tem muitos locais que fazem o desmame assim o que eu queria falar com vocês que talvez a gente deveria repensar que não é o ideal tá gente o que mantém o paciente com a secreção umidificada é a umidade correta é a hidratação do paciente então o paciente tem que estar com a hidratação correta tem que estar com a hidratação correta olha o que a Larissa falou assistindo diretamente do plantão beijo bom plantão aí pra você e pra sua equipe a Samia falou acho que não acontece de forma eficiente necessita de uma indicação a Carol falou necessita de uma indicação ativa é uma opção também utilizar o filtro a troca dos circuitos dos copos deve ser de quantos em quantos dias eu não sei aí já com a enfermagem né o Pedro falou estou assistindo diretamente da Angola nossa que bacana e a Carol também falou aqui em espanhol então estamos internacionais que bom saber disso angolano aqui o Pedro um abraço Pedro e todo mundo que assiste da Angola e que nos assiste fora do Brasil e abraço também Carol voltando voltando a umidificação de vias aéreas e de secreção espessa ou não quem vai cuidar disso quem vai fazer isso é o nosso próprio corpo através da hidratação correta do paciente paciente desidratado vai ter tampão rolhoso vai ter rolha vai obstruir tráqueo e todas as suas dificuldades não só na tráqueo como nos outros dispositivos e o que acontece quando não está fluidificado o que a gente pode fazer tem a assistir o cisterina conversa com um colega da medicina olha não seria interessante passar a assistir o cisterina que é o fluimicil que vai fazer o que que vai fluidificar essa secreção que seria o ideal a Carol está assistindo diretamente do Paraguai é é saudações aos irmãos muito obrigado nós temos aqui a nossa recomendação mais atual que é desse do ano passado que está na Respirology que é uma recomendação da sociedade australiana e da Nova Zelândia de recomendações do uso da oxigenoterapia aqui eles trazem que seis pontos principais avalia a oxigenação CSP O2 contínua e a gasometria sempre vai fazer a monitorização pela saturação periférica de oxigênio e deve ser feito de forma contínua e o padrão ouro para a mensuração da oxigenação e a gasometria o oxigênio ele é um medicamento requer prescrição na hipoxemia as metas de saturação periférica de O2 devem ser ali recomendadas entre 88 e 92% hipoxêmicos crônicos 92 a 96% demais pacientes a entrega o ideal de que os pacientes tenham mais adesão são os catéteres nasais são as cânulas nasais e no paciente com o TPC utilizar o espaçador lembrar que alta EFI de O2 para garantir a meta de saturação periférica de O2 indica maior gravidade da doença e cuidar com a cidade respiratória aguda nos pacientes hipoxêmicos crônicos tá bom gente e pra quem ficou até o final eu trouxe um presente olha só parabéns pela sua dedicação você ganhou um presente que é o manual da oxigenterapia para provas de concursos e residências e olha só o que eu trouxe pra vocês gente é um lançamento hoje especial pra vocês tô lançando hoje é um guia simples dinâmico com tudo que tem e que cai nas provas de residência e olha só de R$189,90 hoje como é o lançamento o que eu vou trazer pra vocês 80% de desconto vou trazer 80% de desconto de R$189,90 vai ficar por R$27,98 e eu vou te dar R$112,00 de desconto e o que eu vou fazer pra você eu vou você vai utilizar o cupom de desconto presente na hora do pagamento e vai ganhar 80% de desconto aponte a câmera do seu celular então vamos lá vamos partir pra finalização do nosso minicurso muito obrigado por todo mundo que esteve aqui muito obrigado por todos os comentários muito obrigado pra todo mundo que fez a sua colaboração fico muito grato esse daqui é literalmente o meu propósito de vida é o que eu gosto de fazer é o que eu gosto de praticar é o que eu gosto de atuar é o que eu faço feliz é o que eu faço sorrindo é o que eu faço brincando e mesmo com toda brincadeira tem toda a seriedade por trás disso tem toda o embasamento teórico o embasamento científico de tudo que eu estou falando aqui e tem um ser humano conversando com outro ser humano que essa é a minha intenção aqui tá gente humanizar o ensino humanizar essa troca isso pra mim é muito importante e sobre a autogênoterapia que nós vimos hoje no nosso minicurso eu trago uma reflexão final pra gente devemos muito ver sobre isso e rever sobre isso que o uso desenfreado da autogênoterapia pode elevar a mortalidade inverso a isto o uso racional salva vidas então o meu desejo é que vocês sejam profissionais que salvam vidas usem a autogênoterapia usem o oxigênio o gás medicinal do oxigênio de forma racional a mensagem principal que eu trago é que durante a pandemia colegas pessoas lá do norte logo do lado de rondônia acima de rondônia no amazonas pessoas morreram por falta de oxigênio durante a pandemia então o uso desenfreado não só pode fazer mal pra quem está utilizando mas pode faltar pra quem precisa então a gente tem que usar de forma racional colocar a mão na consciência e pensar que a gente pode salvar vidas quando a gente faz o uso da forma correta tá bom? e aqui está um bônus pra vocês todos os artigos que eu utilizei durante a aula de hoje eles estão disponíveis aqui num drive tá bom? você pode direcionar a sua câmera pra esse QR Code acessa o drive que tem lá os últimos guidelines as últimas recomendações e todos os artigos que eu utilizei nessa aula tá bom? muito obrigado muito obrigado por ter participado de mais um mini curso muito obrigado por assistir esse vídeo até o final esse vídeo vai ficar aqui disponível pra vocês agradeço por toda a paciência agradeço por toda a gentileza de vocês e vou finalizar mais um mini curso aqui com vocês completamente gratuito disponível pra vocês que essa é a minha intenção aqui tá bom gente? um beijo abraço e mais dúvidas a gente pode tirar aqui no chat ou lá no Instagram tá bom? vou terminar a transmissão e até mais